Eu acho que esse cidadão Robert estaria presente aqui hoje, porque eu convidei ele para estar presente aqui hoje. Pois é, então, ninguém se manifestou, parece que esse Robert não está aqui. Esse Robert, seu presidente, qual é o vereador? Ele não existe virtualmente. Esse Robert, ele não é o Robert, ele falou. Portanto, ele ligou para lá, todo mundo se esquentou. Mas nós já sabemos quem é o Robert. E o que o Robert falou, que o vereador recebe de área para ir no Rio, recebam, não é, vereador Paulo Luiz? Como o Roberto Excelente recebe, como o vereador Mocinho recebe, como o vereador Celso recebe, vereador Valdeir, vereador Amilson. Você já encontrou eu na beirada da praia, alguns de vocês tomando banho na praia, andando na Barra da Tiju. E o vereador, quando ele sai do Mocinho Jesus, ele sai do destino de fazer alguma coisa. E eu, como sendo um vereador de oposição, eu sempre vou sair daqui a trabalho. Até porque, quando eu saio daqui para ir ao Rio de Janeiro, o vereador já não sabe. Eu vou no meu carro velho, que não tem seguro, que eu não sei andar muito bem no Rio, mas vou, porque eu prefiro não usar o carro da câmera, porque eu sou contra usar o carro da câmera. E que ando dessa forma. Mas o Rolex que ligou para lá, ele está muito preocupado com aquilo. Se eu precisar ir lá duas, três, quatro vezes no Rio, eu vou duas, três, quatro, cinco. Quem tem que me questionar se eu estou certo ou estou errado, chama Ministério Público e tribunal que conta. A hora que chegar e falar para mim, vereador, você está errado. Você foi no Rio e você usou o dinheiro a diária que você recebe, mas ele não ia andar à toa. Então, eu vou ter que devolver. Então, eu queria deixar aqueles que estão preocupados com a minha vida, se preocupem somente com a de vocês. A minha, vocês podem ficar tranquilos de que está muito bem. Não se preocupem com a minha vida. A minha vida está muito bem. Se preocupem em trabalhar e fazer o trabalho de vocês. Porque o meu está pronto. O meu está pronto. E eu tenho certeza que em 2017 eu estarei aqui de volta. Com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e ajuda aqueles que querem que eu esteja aqui de volta. Então, não fique preocupado com o vereador em casa. Vai trabalhar, que o meu trabalho já está sendo feito. Pode ter certeza que ele vai surgir esse feito lá. E o Rolos, que eu faço questão de um dia conhecer ele, que ele pudesse aparecer, o Rolos, se ele pudesse ir lá no Ministério Público e aparecer, faz o que o vereador Ricardo faz. Faz um documento, assina, meca o CPS ali, coloca e fala que eu sou o denunciante. Eu só acho que o cara não tem que ficar escondido com uma maicinha. Escondido atrás de um telefone ou atrás de um aparelho para tentar denegrir mais o vereador. Vou e vou quantas vezes eu fizer. Eu digo no Tribunal de Contas e o Ministério Público achar que eu estou fazendo errado, que me corrija. Só que eu vou ao trabalho. E vereador nenhum sai dessa casa para ir andar porra no Rio de Janeiro, não. Porque daqui lá são 360 quilômetros aí e mais 360 para voltar. Então, vereador Montel, você sabe que por várias vezes estivemos lá, já encontrei o Anil, já encontrei o Paulo Salim, já encontrei o vereador Maci, já fui no Tribunal de Contas várias vezes levar documentos, buscar documentos. Então, vereador nenhum anda à toa lá. Então, eu quero dizer àquela pessoa que não tem o que fazer e que fico articulando. Só no Ministério Público e faça denúncia contra mim, porque eu sou próprio para responder. Só cuidado. Porque quem está passando a perna, o telhado dele é difícil. O telhado dele é difícil. Não vem. E não adianta esconder, porque eu sei quem é. Eu sei quem é. Não precisa tentar ligar nenhum dos conhecidos, porque eu sei quem é. O cara é tão burro, desculpa o palavreado, o cara é tão burro, mas tão burro, porque ele conta. Olha, o lanchital vai ligar, aí a arma, o cara vai ligar. Então, ele bota uma outra pessoa para ligar que não conta para ninguém. Esse negócio de conta para mim que eu não conto para ninguém, não existe, não. O indertil. O indertil, isso não existe. Ele conta para mim que eu não conto para ninguém, não existe, não, indertil. Desculpa o palavreado, mas eu tenho que ser grosso, senhora. Então, fica tranquilo, vá trabalhar, porque você sim precisa. A minha vida já está bem pronta. Eu não tenho que ficar trabalhando muito, eu não tenho que ficar dando satisfação na minha vida para algumas pessoas que não têm compromisso. Então, estou aí pronto para enfrentar o que der, que vier, com minha consciência limpa, tranquila, e mencionar o nome do vereador Leal. Não, estou com minha consciência limpa e tranquila. Todas as vezes que eu estive ao Rio de Janeiro, com todos acompanhados, muitas vezes, encontro vereadores aqui, já fui para o Macaé, todas elas têm comprovante de pedágio, todas elas têm documentos de hospedagem, todas elas têm refeição, todas elas têm documentos que eu trago da lege, de gabinete de deputados, de gabinete de senador, tudo o que eu já sabia. Inclusive, tem 20 dias que eu mencionei nessa casa que iria sumir documento meu. e bateu a tecla, bateu o vereador Ciasco, que eu venho falando com você, que o ataque, só que o ataque hoje não vem do inimigo não, vem do amigo. Então, fico alerta.